Qual o peso de um sistema de energia solar fotovoltaico? E como saber qual o peso suportado por um telhado para a instalação do mesmo sistema de energia solar? Essas perguntas foram repetidas várias vezes após o acidente com o santuário de Nossa Senhora da Conceição em Recife, Pernambuco Onde tiveram duas vítimas fatais e 22 pessoas feridas com a queda do telhado Com uma semana após a instalação de um sistema de energia solar Não há confirmação de que a presença dos painéis fotovoltaicos tenha contribuído para a causa do acidente Isso está sendo verificado por uma equipe de peritos em Pernambuco E assim que os trabalhos tiverem sido concluídos, o resultado será divulgado Alguns fatos sobre esse acidente é que a empresa que fez a instalação Ela possuía laudo estrutural que autorizava a instalação no local Também é sabido que a instalação de placas solares não requer licenciamento E apenas uma anotação de responsabilidade técnica, uma ART, feita pelo engenheiro que realizou o projeto Atestando o projeto que será instalado Mas enfim, qual seria o peso de um sistema de energia solar fotovoltaico similar ao instalado no teto do Santuário Nossa Senhora da Conceição Lá em Recife, Pernambuco Analisamos aqui a foto do sistema instalado E fazendo uma contagem manual dos módulos fotovoltaicos existentes aí na foto Chegaríamos a um total mais ou menos de 120 módulos fotovoltaicos Observando que hoje em dia os módulos utilizados nesse tipo de instalação Fica variando entre 550 watts a 570 na maioria das empresas Pegamos como referência um módulo de energia solar fotovoltaico de 550 watts Que é o módulo aí mais utilizado nas instalações comerciais hoje em dia E um módulo fotovoltaico desse possui o peso unitário de mais ou menos 27,5 kg Dependendo do fabricante Então, se nós formos observar 120 placas multiplicadas pelo peso de 27,5 kg por módulo Só aí nós teríamos um peso de 3.300 kg Ou seja, 3,3 toneladas só de módulos fotovoltaicos Observando que para instalar esses módulos você tem os trilhos de alumínio, a estrutura E que o peso dessa estrutura pode variar entre 10 a 20% do peso aí das placas Dependendo do material Em torno de 10% se for de fibra de vidro 20% aí se for de alumínio Então, nós acrescentaríamos aí o peso da estrutura utilizada para fixação da placa Em torno de 660 kg O que daria algo em torno de 3.960 kg Ou seja, quase 4 toneladas de placas solares e estrutura de fixação Contando também com alguns cabos de ligação dos módulos aos inversores ou microinversores Outra questão do peso é quanto ao tipo de instalação Se a instalação for feita com microinversores e esses microinversores ficam embaixo da placa Então teria mais um acréscimo de peso E um microinversor desse, ele possui capacidade de ligar 4 módulos fotovoltaicos Então, para uma instalação dessa de 120 placas solares Nós precisaríamos de 30 microinversores E o peso de um microinversor utilizado geralmente nessas instalações Chega em torno de 3,5 kg O que teria aí um acréscimo de mais 105 kg Se fosse a instalação com microinversores O que daria um total de 4.065 kg Se a instalação fosse feita com o inversor string Que é aquele grande inversor que fica recebendo a ligação das placas lá embaixo Ou seja, já dentro do estabelecimento comercial Você abateria esse peso aí de 105 kg dos microinversores lá em cima do telhado Então tem essa pequena variação Porém, se você observar, são praticamente 4 toneladas O peso de 4 carros populares em cima de um telhado Esse é mais ou menos o peso estimado com base na foto Na quantidade de módulos e no tipo de instalação De uma instalação fotovoltaica desse porte Porém, a pergunta que fica E como calcular qual o peso suportado pelo telhado Que vai receber essa instalação? Vejam, para responder essas perguntas Geralmente as empresas de instalação de sistema de energia solar fotovoltaica Ela faz um estudo Ela paga por um laudo técnico Para que faça análise quando é uma instalação de grande porte Ou ela exige do contratante que tenha esse laudo Que ateste que é seguro Instalar até a capacidade X de peso naquele telhado Para se resguardar em casos como esse Ou seja, é muito importante para a empresa Ou exigir o laudo técnico Que garanta o peso da instalação Ou realizar com um profissional competente Geralmente o engenheiro Que vai calcular ali todo o peso da estrutura A ser adicionado em cima da estrutura já existente Para poder garantir a segurança Isso é o que todas as empresas devem fazer Para garantir a segurança do seu cliente E se resguardar legalmente Quando ocorre qualquer acidente Como o ocorrido E quanto aos pequenos sistemas residenciais Como deve ser a preocupação com o peso aí do sistema Com a capacidade do telhado em suportar Só para fazer uma pequena simulação A gente pegou aqui um pequeno sistema de energia solar fotovoltaico De geração aí em mais ou menos 500 kW mês Com oito placas fotovoltaicas De 550 watts Dois microinversores E a gente chega ao seguinte cálculo Oito placas a mais ou menos 27,5 kg Peso total 220 kg 20% aí de estrutura e cabeamento Mais 44 kg Mais o peso de dois microinversores 27,5 kg Ou seja Um pequeno sistema de energia solar fotovoltaica Pesando 271 kg O que não é esse peso extraordinário em cima do telhado Visto que a maioria dos telhados de nossa casa Suportam esse tipo de carga Vejam só que uma caixa d'água De 500 litros Uma pequena caixa d'água Cheia Pesa em média 500 kg Uma caixa de mil litros cheia Em média mil kg Estamos falando de um sistema de energia solar fotovoltaica Com oito placas Dois microinversores Um peso em média de 271 kg Metade de uma caixa d'água de 500 litros Uma pequeníssima caixa de 250 litros no telhado Em todo caso é certo que a empresa deve verificar As condições gerais do telhado Onde fará a instalação Para evitar qualquer tipo de acidente Vamos aguardar aí que sejam apuradas todas as responsabilidades Sobre esse acidente Lembrando que a energia solar é limpa Renovável E deve ser feita com segurança E com responsabilidade Para garantir satisfação e segurança A todos os clientes Gostou das informações? Se inscreva no canal Taca o like Taca, taca, taca o like Para obter mais informações Sobre energia solar Off-grid E muito mais Tica, taca, taca, taca o like Droga, taca Taca, taca, taca Taca, taca Taca, taca